A capacidade de armazenagem influencia diretamente no preço da produção dos agricultores brasileiros. Por isso, eles terão acesso a uma linha de crédito especialmente para financiar os investimentos e armazenagem de grãos. A reportagem é de Leandro Alarcon. O trabalho do produtor rural não acaba na colheita do produto. Ainda é preciso negociar a produção. Isso envolve transporte e armazenagem. Tudo isso influencia no preço do que foi colhido. Aqui no armazém dessa cooperativa estão estocados 24 mil toneladas de soja e milho de 120 cooperados. A estrutura ajuda os produtores a terem melhores condições para negociar um bom preço pelo produto. Em época de safra você tem uma oferta maior dos produtos e normalmente nessa época você tem uma pressão sobre os preços e acaba ganhando menos pelo produto. Então, se você conseguir armazenar, você vai ter com certeza uma renda maior na sua produtividade. A capacidade de armazenagem dos produtores brasileiros não é suficiente para suprir a produção anual, que é de aproximadamente 180 milhões de toneladas. É por isso que foi criada dentro do Plano Safra uma linha de financiamento para a construção de silos, armazéns onde são estocados os grãos. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos para que os agricultores possam construir silos e garantir a capacidade de armazenagem da safra brasileira. Esse programa de armazenagem junto com outras políticas que tem dentro do Plano Safra, por exemplo, uma linha de crédito, uma linha de capital de giro para que ele possa manter o grão armazenado, essas duas linhas em conjunto vão favorecer a esse produtor o seu aumento de renda, o aumento da sua competitividade. O dinheiro também vai poder ser usado para modernizar os armazéns que já existem no país. Essa linha de crédito é para aumentar a capacidade estática, então ele serve tanto para a construção de novas estruturas de armazenagem como a ampliação das estruturas já existentes. Nessa ampliação pode estar incluído a modernização disso também, porque hoje nós já temos uma série de novos equipamentos que favorecem o processo de armazenagem, como as balanças, como silos mais adequados a determinados grãos e também estruturas de secagem. Tudo isso vai poder ser financiado dentro dessa linha nova do programa de construção de armazéns. E aí